E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com mais uma corridinha, mais um super negócio Esse aqui é o Super Drop, não é um negócio assim? Não sei! Muito obrigado a todos vocês que participaram, que lotaram mais uma sala Pessoal que tava no Twitter comigo, eu avisei, fui conversando com eles, então ó, vamos gravar a primeira, a segunda, a terceira, acabou agora, depois dessa Então, o Twitter é uma maneira muito legal de vocês se comunicar comigo, ele tá aí na descrição, perto do meu Instagram, que é onde eu posto fotos sensuais, né, eu nudes e tal Mentira, não tem nudes porque não pode... Eita, cozerra, olha quanta gente! Mano, tá assim toda a corrida, eu tô acostumado já Sabe quando você fica mal acostumado? Ah, vou lotar uma corrida, vai, você aperta um botão aí vem um comando inteiro assim, blá 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 blá, muito foda, né Vocês são Zika Patifaria, se bora então, é mais uma corridinha, lembrando, se você já gostou do vídeo, já deixa aí o seu joinha, já me ajude na divulgação desse vídeo Já manda pra algum amiguinho, fala jovem, olha só esse Patif, como ele é o bichão mesmo doido, correndo de Progen T20 Nesta corrida irada, a corrida aqui por enquanto é tranquila, na verdade daqui a pouco começa o drop, e aí o bagulho fica doido Ó, eu tô, mano, tô pilotando, hein, tô pilotando, me acostumei já com Progen, né, isso é real Vocês podem ver que eu já estou aí dando nível pra galera aí, entendeu? Eita, cozerra, me destrava, rapaz Meu último vídeo foi muito bom, se você não assistiu, eu recomendo que você assista a corrida Top Gear Foi do caralho, e a gente mandou benzão, só que aí eu fui lá e fudiu um cara, e o Karma, o Karma agiu, né Se eu não tivesse fudido aquele cara no último vídeo, ele ia ter, bom, enfim, assista lá Não vou fazer spoiler do vídeo, vai que você chegou só agora em casa à noite, e aí fala Ah, eu quero assistir um outro vídeo do Patif de corridinha E aí, né, é a sua chance, vamos gente, vamos gente, porra Eu consegui ir pra décimo segundo, de primeiro pra décimo, olha ali, olha ali, o desafio é aquele ali, ó Aquele ali, ó, o drop like it's hot Ó, o maluco tentou me virar, se fudeu Eita, cuzão, eita, cuzão Vai, vamos lá, vamos lá, ative Ah, porra, não era tão difícil, eu fiz errado Eu fiz errado que eu vi Tinha que ter me jogado na parede, né Tinha, era só me jogar na paredinha ali, que ela vai me jogar na outra parede O loop faz sozinho, não precisa fazer nada É só ir rápido pra caramba e se jogar na parede Vai, gente, vamos lá, gente Vai lá, gente, vai, Togekio Não, eu não vou pegar o vácuo dele, não, se eu pegar o vácuo dele vai dar merda Eu não quero o vácuo dele Deixa a galera passar, eu prefiro que passem Ih, olha ali, ó, aquele ali já vai atrapalhar, já, provavelmente, ó Aí, ó, ó o loop agindo sozinho aí, ó Mas eu bati na bunda do cara, mano Cacita, o cara me atrapalhou, velho Puta merda, eu devia, mano, não colocar fantasma às vezes Dá uma dor no coração, né, velho Já era pra eu ter feito esse trabalho Mas eu não fiz, porque eu não ia estar fantasma Vai, pisa Pisa, agora vamos pegar vácuo, agora vamos com tudo, foda-se É um pouco de sorte, né, mano, não tem muito timing Ah, amigo, sério Minha caceta, viu, velho Beleza, ó, a galera já tá meio que fora de controle ali A gente vence e joga aqui Ah, mas porra Tá meio errado aquilo ali, né Bom, apesar que eu me joguei muito forte também Eu tô exigindo aí que a pista trabalhe sozinha Mas é, dava, mas tudo bem Vamos, no lugar de tentar pegar aquele primeiro A primeira parede ali, de base São quantas voltas, aliás Quando a pista é assim, duas voltas No lugar de tentar pegar aquela primeira parede Eu vou pegar e tentar a parede do, do, da rampa Tem uma parede na rampa? Não, mas eu não vou conseguir, né Não vou conseguir nem foder ainda Ai, agora foi, ó Agora foi Agora entrei Fiz o turtle Caí de novo Girou o carro Você é louco, cachoeira Não encostei no controle Não encostei no controle Peguei Ah Que foda Minha nossa, que foda Que engenharia absurda Absurda O cara, o carro Andou sozinho Ele girou Ele rodopiou Ele fez etapa de ponta cabeça Ele fez tudo Eu não precisei me mexer Foi muito da hora isso Sério Vamos lá pra mais uma voltinha Ai, essa aqui Carro lindo Olha o teto todo rasgado Nossa Para, que animal Salve aí pro Vini Rocha Que falou que eu sou lindo E falou pra fazer o mapa dele Galera Eu vou depois abrir a patifaria lá Ou quem foi Acho que foi o Martini Que me mandou esses dias Tem uma porrada de mapa legal lá Feito por vocês E eu vou procurar E a gente pode trazer uma nova série aqui Mapas Mapas feitos por vocês e tal Não fiquem, pelo amor de Deus Mandando link de mapa Que vocês fazem Nas redes sociais Comentários Já passei por isso aqui E vinha muito mapa bom E era muito legal Porque eu tinha muito conteúdo Eu conheci muito criador Naquela época Mas, mano Mas tinha cara Que não tinha noção nenhuma O cara colocava Uma bicicleta Uma rampa E achava que era um mapa E puta E me xingava Se eu não filmava Ai eu jogava o mapa do cara Eu não achava o mapa da hora Eu não filmava O cara me xingava Ah, caralho Então não precisa não Eu vou atrás depois Fiquem tranquilos Enfim Só estou me precavendo Para que Eu peguei o checkpoint Por que eu não peguei esse aqui Caralho Perdi tempo Para cacete Burro Burro na porta Beleza O Patrick está em primeiro De novo Mano Que moleque do caralho Patrick ganha todas Que cacete Vocês já devem ter visto O nome dele aqui Toda vez que ele está na corrida Ele ganha Que caraca Mas tudo bem Vamos lá Vamos se esforçar ainda Eu estou exatamente Na linha de corte Na verdade A linha de corte É um acima de mim O 12 Eu estou em 11 Em 11 Quem fala Acho que é o Puta Não sei como é Acho que são os piratas Falam isso 11 14 Não sei Enfim Mas eu estou Agora melhorei Ah, beleza Cheguei na etapa difícil Alguém terminou O Gustavo O Gustavo também terminou O Patrick e o Gustavo terminaram E a gente vai tentar caprichar aqui Porque não é um bagulho difícil de fazer É só meio que mirar mais aqui na ponte Ah, errei Hum, errei Errei feio Errei horrorosamente Eu Vocês viram que eu me joguei muito Eu joguei muito forte Acabei batendo Tudo bem, calma Na verdade Eu joguei para a esquerda Depois de passar da parede da esquerda Resumidamente Tomei no cu Dá para resumir em uma palavra só Uma expressão só Agora está fácil Porque como aumentou a distância entre as pessoas Não ficou tão difícil de acertar Porque não tem ninguém atrapalhando Vamos lá de novo Aí, boa Foi Foi Ah, fiz o beleza Entrei Soltei Girei Passou Ah, amigão É sério mesmo que você fez isso, cara? Ah, não, velho O que o cara tem na cabeça Para fazer um negócio desse, né? Minha nossa, velho Eu ia terminar ali por volta de oitavo, mano Agora eu vou ficar aqui sofrendo na linha do NC Puta que pariu O maluco conseguiu, velho Que ódio Mas tudo bem Vamos de novo Calma que dá ainda, vai Evitar pegar vácuo aqui da galera Porque a galera vai errar, né? Muita gente erra nessa bagaça aqui Ai, ai, ai Não sei se foi Ah, time O que vocês estão fazendo, gente? Ah, não Ah, não Olha aí, olha aí Agora eu travei Travei também Que nem os caras Um brother travou Todo mundo trava, velho Ah, minha nossa senhora Vai, vamos aí Vamos aí Vai, 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 vai Desatocha Desatocha, cacete Vai, meu cu Ah, mano Não foi, time Não foi Vamos spawnar, vai Chega Ah, não vai dar Sabe o pior? Eu acho que vai rolar um NCzinho aqui Porque se alguém passar na sorte agora Finaliza a corrida e começa a contagem E o resto vai travar, mano Ó, eu tô em Em décimo quarto Fodeu 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 Vamos tentar ir a milhão aqui por fora E Ai, ai Ai, foi Boa Terminou em oitavo Ah, não Só o oitavo terminou Vamos ver se o pessoal Ah, mas amigo Vocês ainda estão travando a rampa Sério mesmo Vai, campeão Então vai, vai, vai Já travou Agora vai Agora não para Aê, cacete Conseguimos 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 Porra Nossa, da linha de corte Não, não tô na linha de corte, não Tô por um da linha de corte Minha nossa senhora O Matheus tá a 30 segundos de mim Exato Se eu errar, fodeu Se eu errar, acabou a pista pra mim Não posso errar Terminou o nono Não posso errar, não posso errar É a reta final Mas porra, não é possível Eu fiz tão bem a pista Se eu tomar NC ainda vai ser tão injusto Não posso errar Beleza, tamo aqui na Groove Street A milhão Salvei pro Lufa Vila O décimo terminou Só falta uma pessoa terminar, velho Uma pessoa terminar vai virar contagem Ai, meu coração Calma Não adianta ficar nervoso 22 segundos Beleza, tirei a distância Acho que eu vou terminar faltando 8 segundos Se eu não errar, né Obviamente se eu não errar Vai dar Ah, o Matheus esperou Aê, Matheusito Boa, garoto Boa, garoto Bom, ia dar Vai, ia dar Não sei se ia mesmo Mas enfim Eu acho que ia Ai, ai Ih, carai Me fodi Me fodi muito Eu tentei diminuir a velocidade Eu me ferrei Vamos tentar Alargar rápido aqui Ih, olha o NC ainda Olha o NC aparecendo aí Carai Isso é louco, tio Foi quase Mesmo o maluco esperando Ainda quase consegui tomar o NC É um rei mesmo, né Dessa bagaça Bom, pessoal Temos assim mais um vídeo Espero que tenham gostado Terceira corredinha de hoje Lembrando, teve 5 vídeos Teve Rocket League com a galera Com o Sam, com o Lugero Com o Ratão Com o Stereo E é isso aí, pessoal Muito obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado E espero vocês numa próxima Abraço do Patifon Até lá E valeu